E aí, galera! Mal acordei, já dei de cara com você Na coluna de fotos do jornal Fazer o que aconteceu aqui vira manchete E na legenda descrevia O mais novo casal da cidade Em suas férias, nas Maldivas E pelo seu sorriso Sei que você tá fingindo Era pra ser comigo Mesmo céu, mesmo mar, o mesmo destino Era pra ser comigo Mas pra você, nosso amor Não foi tudo isso Era pra ser comigo O mesmo céu, mesmo mar, o mesmo destino Era pra ser comigo Mas pra você, nosso amor Não foi tudo isso